Linha Internacional. E tem novidade na programação da Rádio Bandeirantes, o jornalista Jamil Chá de estreia hoje como nosso correspondente internacional, sediado em Genebra, na Suíça, ele vai participar diariamente aqui no Jornal Primeira Hora, ainda no Jornal Gente e no programa Bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Vamos lá pro primeiro comentário, fala Jamil. Os partidos de extrema direita da Europa querem unir forças para iniciar o que pode ser a maior participação desses grupos na história do Parlamento Europeu. Nesta segunda-feira, em Milão, o italiano Matteo Salvini reúne os principais líderes da extrema direita europeia com a intenção de apresentar uma nova aliança para concorrer às eleições de vinte e seis de maio ao Parlamento Europeu. Nos últimos meses, uma ampla insatisfação com o crescimento lento da economia e, claro, o debate sobre imigração deram um novo impulso a partidos que questionam a União Europeia. A previsão é de que só o partido de Salvini deve ver o número de deputados eleitos ao Parlamento se multiplicar por quatro. O polêmico partido alternativa para a Alemanha também deve ganhar mais espaço, enquanto a extrema direita da Holanda aposta em uma expansão. As pesquisas também revelam que pela primeira vez a Espanha será representada por um partido com propostas anti-migração, o Vox. No geral, a extrema direita europeia pode passar dos atuais trinta e sete assentos para sessenta e um, um recorde absoluto. Genebra, na Suíça, com a primavera dando seus primeiros sinais de vida. Jamil Chad para a Rádio Bandeirantes.